É oficial, Eiichiro Oda, autor do aclamado mangá One Piece, confirma que pretende terminar a obra dentro de 3 anos. Mas não só isso, em sua conversa com Goshou Aoyama, autor do consagrado mangá Detetive Konan, temos outras revelações bombásticas sobre One Piece. Oda fala sobre sua rotina insana de trabalho e que os Gorosei ainda não mostraram sua verdadeira face, uma polêmica sobre o Gear Fifi mostra indícios de que não teremos o arco de Obaf, e afirma A história do século perdido virá à tona e One Piece acabará assim que o tesouro for encontrado, dando a entender que a lendária guerra final ocorrerá antes que Monkey Deluxe se torne o rei dos piratas. Essa entrevista com os dois lendários mangakás foi fantástica e tem muitas informações incríveis pra todo fã de One Piece, então vem comigo que a gente vai comentar ponto a ponto cada detalhe dessas fascinantes revelações que meus queridos prometem demais. Pra começo de conversa, o Oda diz que se sentia muito responsável pelos leitores se sentirem desapontados quando One Piece fazia uma pausa, mas nos últimos anos ele tem ficado mais tranquilo porque outros autores da Jump têm dado suporte e dado todo o apoio pra ele durante os intervalos de One Piece. Isso tirou um peso enorme das costas do Oda e agora ele sente que finalmente consegue ter a liberdade de agradar seus fãs e produzir One Piece no ritmo que é mais saudável e benéfico pra ele. E também benéfico pra nós leitores, tá? Porque a longo prazo essas pausas vão ser muito importantes pra manter a qualidade da obra. Depois disso, o Oda faz um comentário relacionado ao próprio universo de One Piece dizendo que os Gorosei ainda não mostraram seu valor real. E aqui a gente tem dois pontos pra comentar. O primeiro é que os Gorosei estão numa sequência ruim. A incompetência do governo mundial tá trazendo consequências terríveis ou boas pro mundo e é legal saber que a verdadeira faceta deles ainda não foi mostrada. Algo que a gente já imaginava, né? Porque cada um ali vai ter que ter um papel importante. E o outro ponto é que vale ressaltar que a entrevista não faz menção direta a isso ter relação com seus níveis de poder. A informação é só essa. Os Gorosei ainda não mostraram seu valor real. O que pode ser bem ambíguo, né? Interpretado de diferentes maneiras. Pulamos então pro mundo da dublagem e do anime e vemos como essa produção paralela ao mangá também contribui pra alterações no mesmo. O Oda menciona que começou a transformar um chopper mais em um mascote do bando, né? Depois de ouvir o quão fofa era a voz de Ikue Otani no anime. Apesar de, originalmente, ser muito contra a ideia de ter um personagem mascote no bando em One Piece. A minha teoria é que ele tinha mudado o design do chopper pra vender boneco. É assim que funciona a indústria, então pra mim era pra vender boneco. Porque o mascotinho ia vender muito mais, mano, do que essa ratazana de neve maluca. Porque esse aí era o primeiro design original do chopper. O maluco ia ser um médico fumante, Bob Jack Horseman, apenas no show. Loucura total. Aí eu achei que a galera das grandes empresas tinha dado uma pressão ali no Oda falando Meu irmão, você vai fazer o chopper mais bonitinho e depois ainda mais fofo. Mas pelo visto, essa mudança é só consequência da bela voz, do efeito que uma voz suave de uma mulher faz com o coração do Oda. Assim como Oda já disse que os Chichibukais foram os responsáveis por fazer One Piece ser tão grande como é, ele também diz que os membros da tripulação também são responsáveis pelo tamanho da série. Afinal, ele precisa montar um cenário pra cada um deles durante os novos arcos e mostrar como cada integrante do bando interage com a nova ilha e seus respectivos cidadãos. Eu imagino que esse tenha sido um dos motivos, né, pra trabalhar a dress roça sem metade do bando e a roll cake sem a outra metade do bando. Porque são dois arcos enormes, né, mesmo sem todos os tripulantes. E o ano, que mano, tá simplesmente todo mundo reunindo ali e muito mais gente, já é o maior arco da série. E pasmem, dura mais de quatro anos, tá? O primeiro capítulo de um ano foi em 18 de junho de 2018. Ou seja, trabalhar com o bando completo ali realmente toma muito tempo do Oda, toma muita página do mangá e faz One Piece crescer cada vez mais. Então pode entrar mais duas pessoas no bando pra dar uma esticada. E como a gente vê, o Oda tá falando de várias vertentes de One Piece e conta um pouco de como ele verifica todos os roteiros de filmes e conserta o que ele acha que precisa ser consertado. Ele percebe, né, e sente que não tem tempo suficiente pra assumir o controle total do roteiro do filme. Mas sabe que se não revisar e consertar os roteiros, ele não seria capaz de assinar o filme com seu próprio nome. Ou seja, a história original dos filmes não é dele, mas o Oda faz um esforço pra não deixar as coisas descarrilharem muito. E aí eu me pergunto, tá? Imagina se o Oda não revisasse. Porque tem os filmes aí, mano, que já tiveram cada coisa de maluco que se olha e fala, meu irmão, isso aqui é uma doideira maluca. Então se o Oda não revisasse, não fizesse esse esforcinho, se bobear, mano, o Luffy dos filmes é capaz de derrotar... Gold Rose. Capaz de derrotar a Barba Branca no auge. E é isso, ele menciona que supervisiona praticamente toda a produção de um filme, desde os efeitos sonoros de cada golpe até os próprios anúncios promocionais. Mas ao mesmo tempo que ele participa de tudo isso, o Oda se sente mal por criar uma cultura onde o mangaka tem que estar envolvido na produção de um filme. E aí, me dá ainda mais a impressão que a vida do Oda se resume a trabalhar, trabalhar, trabalhar e jogar futsal na segunda. E tem outras duas afirmações que contribuem pra essa ideia e deixa a gente bem assustado. Uma é que o Oda disse que se sente desconfortável quando tá descansando, porque sempre quer continuar criando seu mangá quando não está dormindo. Ele diz até que uma vez, né, quando foi hospitalizado, ele não conseguia ficar parado e desenhou essa bela capa colorida aí, hospitalizado. E a outra afirmação é que o Oda diz que é comum ele não comer por dois a três dias seguidos, porque comer normalmente deixa ele com sono e ele precisa trabalhar. Por isso, ele come menos que uma pessoa comum. Mas caso não ficasse com sono, ele comeria pra caramba. Mais uma vez, ele não come pra não ficar com sono pra poder trabalhar mais tempo. Basicamente, Oda se alimenta só de trabalho, ansiedade e cigarro, o que não me parece ser muito nutritivo. Mas me deu um negocinho no coração, cara, porque agora sempre que eu ver o Luffy comendo pra caramba ali, mano, pegando carne e arroz, fazendo ali a verdadeira festa, eu vou ficar triste, porque é simplesmente a representação do que o autor gostaria de estar fazendo. Mas não pode, né? Quando a gente vê o banquete final de One Piece, aí sim a gente chora de alegria. Não só pela emoção ali do universo de One Piece, pela conclusão, a grande festa que vai ocultir nesse mundo inteiro, mas porque a partir desse momento, o Oda vai poder comer como ele sempre sonhou. Ele vai poder se esbaldar ali num banquete que ele sempre quis. E vai poder dormir relaxado, porque o Oda já disse que só dorme três horas por noite. Então a rotina do cara não tá muito legal, não tá muito saudável. O trabalho demanda muito dele, e é por isso que a gente tem que ficar super tranquilo quando tem pausa de One Piece, porque, mano, é nesse momento, tá, que o Oda tem pra descansar. Cara, nesse ritmo insano e maluco, ele precisa de intervalos. E agora, antes da gente partir pra outras informações bombásticas, vamos ver a notícia que dá título ao vídeo. E é exatamente isso. Ei, Tiro Oda confirma que planeja terminar o One Piece em três. Uma afirmação que pode deixar muita gente preocupada, mas vamos entender primeiro o contexto dessa menção e depois tecer alguns comentários. Na entrevista, o Oda diz de fato que pretende terminar o One Piece em três anos. Esse é o seu objetivo, mas... Ele também reconhece que não tem muita credibilidade no assunto, porque já respondeu isso algumas vezes no passado e nunca conseguiu estimar muito bem. Quando o One Piece começou, a previsão era pra acabar em cinco anos. Há quinze anos, a previsão era pra acabar em cinco anos. Há dez anos, a previsão era pra acabar em cinco anos. E há cinco anos, a previsão era pra acabar em cinco anos. E só o arco de um ano, no ritmo atual do Oda, tá durando mais que quatro anos. Então, mano, até ele sabe que essas estimativas não tem crédito nenhum. E sabendo que o último arco foi tão grande e o Oda ainda precisa trabalhar, mano, Shanks, Buggy, Dragon, Barba Negra, Gorosei, Imusama, Século Perdido, Joy Boy, Origins de Nika e tudo mais, cara, me faz achar simplesmente impossível que o One Piece vá terminar em três anos. No mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, sendo bem conservador, eu daria mais cinco anos. Daria mais cinco anos. Então, se essa notícia bombástica tava afligindo o seu coração, nem esquenta. One Piece não vai ser finalizado dentro dos próximos três anos. A gente ainda tem uma longa jornada a seguir com Monkey e The Luffy. E, na real, depois de ver toda essa entrevista, me parece que o Oda sempre estima que o One Piece vai acabar bem mais cedo do que realmente vai acabar, porque é uma maneira meio que de se enganar, talvez, de acreditar que ele logo vai sair desse ritmo insano de vida maluca que ele tá vivendo de comer, mano, uma vez a cada três dias e dormir três horas por noite. Acho que um dos grandes alívio que eu vou sentir quando One Piece acabar daqui, mano, a uns 18 anos, vai ser que a mente brilhante que se esforçou durante décadas pra trazer essa obra-prima, mano, essa obra de arte à vida, vai finalmente poder descansar nas saunas japonesas, nos geysers ali, mano, na galera. Vai poder dormir bem, comer gostoso, aproveitar a família e ter liberdade pra desfrutar a vida. Então é bonito pensar que quando o Luffy se tornar o rei dos piratas, o Oda também vai se sentir o homem mais livre do mundo. Ou não, sei lá, né, posso estar falando aqui groselha também, pode ser que o Oda, na verdade, continue escrevendo One Piece porque ele quer continuar escrevendo One Piece. E fala isso nessas entrevistas, mano, pra enganar a família dele, pra fingir que, não, daqui a pouco eu vou acabar One Piece, daqui a pouco eu vou ficar, daqui a pouco a gente viaja, mas, na real, ele só quer passar a vida dele escrevendo, porque é isso que ele ama, do fundo do seu coração, no seu âmago, ele quer escrever One Piece e só escrever One Piece. E é isso, tá, uma coisa que a gente não tem dúvida aqui é que o Oda ama fazer o que faz e é completamente apaixonado pela história que ele escreve. E também apaixonado pelo Luffy. O Oda menciona na sequência que o garoto do chapéu de palha é o personagem mais fácil de desenhar. Ele sempre soube que o Luffy seria o personagem que ficaria mais tempo com ele. Quando perguntado sobre qual até agora foi o ponto mais decisivo pra ele mesmo como criador de One Piece, o Oda diz que foi o Gear Fifth. E as afirmações a seguir geraram uma leve polêmica. O Oda diz que tá tudo bem se as pessoas não gostarem dessa transformação, mas ele tava ansioso pra escrever essa forma do Luffy há muito tempo, porque o que ele queria era se divertir desenhando e brincar com suas batalhas. Ele diz que não gosta muito de como os Shonen de batalha moderno se tornaram tão sérios pra manter as expectativas. Ele quer fazer algo mais relaxado, mais solto, mais livre. E desde que ele era um aprendiz, ele sentia que a cultura de estética cartunesca ia se perdendo com o tempo. E com o Gear Fifth, ele trouxe isso de volta. Ele diz que só queria se divertir muito desenhando isso. E realmente se divertiu. E papo reto, eu sempre vou passar aquele pano pro Oda e admirar ele por ter tomado essa decisão. Era muito fácil ter feito o Gear Fifth como modo pressurizado, modo das chamas ou qualquer outro que esteticamente fosse mais badass e tivesse, cara, um padrão, né, ali de aumento de velocidade, de força e defesa e seguisse basicamente assim. Mas o Oda trouxe algo muito diferente, muito inovador, por mais que remeta a uma estética antiga. E o mangá que, cara, tá completamente estabelecido, que não precisa se reinventar dessa maneira, porque é o mangá de maior sucesso da história. Mas pro Oda, não era o suficiente. Assim como o Luffy despertou e alcançou a habilidade de usar sua imaginação, o Oda, ao atingir o Gear Fifth, também despertou e se permitiu uma liberdade muito maior pra se divertir. Os poderes de distribuir sorrisos de Nika, com certeza, transcenderam as páginas do mangá e influenciaram seu próprio criador. Imagina só o sorriso do Oda enquanto desenhava o sorriso do Luffy no Gear Fifth. Eu admiro muito o Oda por essa escolha e cada vez mais que eu penso no conceito, na ousadia, na alegria, na estética do Gear Fifth, mais eu me apaixono por essa transformação. Que, inclusive, tem seu meme aí se tornando realidade, porque desde que o Luffy usou o Gear Third, a galera começou a comparar com Tom e Jerry, e o próprio Oda Pasmen faz essa comparação. Mas diferente da dinâmica bem natural do desenho animado, do gato ali e do rato, ele tentou trazer um equilíbrio entre a seriedade do Kaido e a pica-pau birutice do Luffy, um contraste que mantivesse a luta interessante e denotasse a personalidade dos dois personagens. Pra mim, deu muito certo, e eu realmente tô ansioso pra ver a próxima batalha do Luffy no Gear Fifth. E algo que não daria certo pra mim, tá, foi uma ideia que o Oda falou há mais de uma década atrás, de que queria escrever um mangá de mecha depois que One Piece fosse finalizado, mas nessa entrevista, ele menciona que já desistiu dessa ideia depois de desenhar o Frank Shogun em One Piece e outros robôs muito doidos. Ele diz que tudo que ele sempre quis desenhar, que ele sempre quis dar vida através de seu traço, está contemplado em One Piece. E se a mesma pergunta fosse feita sobre se ele gostaria de desenhar outro mangá depois de terminar One Piece, o Oda disse que sua resposta é que ele desenharia One Piece mais uma vez. Algo muito bonito, e a sequência da entrevista, mano, deixa ainda mais incrível. Oda acredita que a coisa mais importante pra um mangá é ser uma ferramenta pra ajudar as pessoas a fazerem amigos. E isso é muito evidente, porque o tema amizade é abordado várias vezes no decorrer da obra e sempre mostrando a importância de estar cercado por pessoas que querem ser o bem. Assim como Luffy possui a habilidade de unir as pessoas, um dos grandes propósitos de One Piece também é unir as pessoas. E eu achei toda essa parte da entrevista muito bonita porque o Oda mais uma vez conseguiu. Eu sinto que hoje eu tenho uma relação muito mais forte com vários dos meus melhores amigos, graças a One Piece. É como se fosse um vínculo mais poderoso que me aproximasse das pessoas. Tanto das que eu conheço e leio o mangá, quanto das que eu não conheço e também leio o mangá. One Piece é uma obra que já me trouxe amigos maravilhosos como o Marco, a Catarina, vários varinhas vermelhas aqui do canal que sabem o quanto eu gosto deles e fez minha relação de amizade com o Derek e simplesmente a outro patamar. Então o Oda, cara, simplesmente, realmente, inegavelmente, conseguiu. Ele criou uma obra mestra com a capacidade de unir as pessoas. E por isso leitores de One Piece que propagam mensagens de ódio, discriminação e preconceito acabam não sendo coerentes com as mensagens da própria obra que eles estão consumindo e tanto admiram. Então, aproveitando essas palavras do Oda, vale a reflexão sobre os valores que One Piece propõe pra nós e como a gente pode usar isso nas nossas ações pra contribuir pra um mundo de mais união e tolerância. Aproveitei a oportunidade pra passar a mensagem. O Oda menciona que sentiu que os mangás antigos da Jump não apresentavam personagens femininas suficientes ou personagens femininas fortes, então ele sempre tentou incluir mulheres em suas histórias. Ele gosta de desenhá-las fortes e capazes, citando a Nami como exemplo. Essa parte aqui, tá? O fã não tá meio que tirando sarro da cara do Oda porque se essa é uma das intenções dele, ele aparentemente não tá conseguindo fazer. Muito bem. E essa aqui é de deixar maluco. O Oda diz que ele planejou o passado do Sanji há muito, muito, muito tempo e a gente sabe disso porque existem vários e vários foreshadows ao longo da obra. Mas ele originalmente planejava dar ao Sanji apenas um irmão. No entanto, como sua filha gostava tanto de Osamatsu-san, esse bagulho aí, ele fez mais irmãos pro Sanji. Por quê, cara? Quer que sua filha goste do seu trabalho. Maravilhoso, o cara simplesmente deu mais irmãos pro Sanji pra agradar a filha. Eichiro Oda é o verdadeiro melhor pai de One Piece. Apesar de ser o responsável por criar todos os pais bostos de One Piece. Aí o Oda manda essa aqui. Ele acredita que seus leitores podem adivinhar suas grandes revelações porque há uma boa quantidade de dicas, de pistas, de foreshadows pra ajudá-los a deduzir isso. Por isso, alguns youtubers conseguem prever suas histórias. Então ele tenta apresentar desenvolvimentos mais interessantes e sempre tenta ir além da imaginação dos leitores. O Oda sente que com a ascensão do YouTube e das mídias sociais é muito mais fácil pras pessoas adivinharem a história e isso se espalhar. E a gente pode ver, né, que o Oda realmente está dando uma indireta, bem direta, para o canal Chapéu de Palha. Ele me mandou um zap, inclusive, falando O Oda reafirma que originalmente não pretendia ultrapassar 100 volumes, afinal, a ideia era que a série terminasse em 5 anos. Ele disse que pensava que em um ano e meio de serialização, olha que piada, o Luffy já teria os 10 membros que ele queria ter em sua tripulação. Mas só demorou um pouquinho mais que isso, só demorou aí quase 25 anos. Quando perguntado sobre o que ele gostaria de desenhar mais em One Piece, ele disse que são ilhas, mas que tem que tomar cuidado para não estender ainda mais a história, porque quanto mais ilhas, mais arcos, mais história, mais ele demora para tirar aquele descanso bacana. Então, se ele quer acabar dentro dos próximos 3 anos, é importante limitar o número de ilhas que os Chapéus de Palha vão passar. Seria isso um sinal de que não teremos o tão aclamado e tão aguardado Arco de Obaf? E falando em uma das ilhas mais importantes e aclamadas de One Piece, temos aí o caderno mais aclamado da história da humanidade, o Caderno de Eiichiro Oda, que inclui os segredos mais profundos de One Piece. Não é esse, tá? Isso é só uma representação visual, mas existe um caderno lendário e oculto do Oda que possui os segredos mais ocultos da história. E para contribuir com o que eu falei anteriormente, Oda diz que depois que One Piece terminar, ele quer fazer uma viagem em que cada noite ele durma em um lugar diferente e quer visitar várias fontes termais ao redor do mundo. O cara quer muito dar uma relaxada e eu realmente espero que esse um mês de férias tenham feito muito, muito, muito bem para o Oda. Que ele tenha revigorado sua energia, que ele esteja com o corpo e mente preparados para a reta final de One Piece. Partimos então para a última parte, onde Eiichiro Oda dá ênfase no século perdido, dizendo que essa história será tremenda. Algo aconteceu naquela época que certamente virá à tona. Algo que deve ser bem interessante. Nas suas próprias palavras, mas a gente já sabe disso. E para finalizar, o Oda confirma que assim que One Piece for encontrado, a série será concluída. Dando a entender que o grande último acontecimento do mangá será a coroação de Luffy como rei dos piratas. Algo que ocorrerá apenas após a grande guerra final. E o Arthur do Libra Forhara, que fez um compilado maravilhoso dessa entrevista, lançou o seguinte esclarecimento em relação à frase do Barba Branca. Que eu sei que certamente vai ser usado para questionar essa afirmação do Oda. Mas a grande questão é que no original, o Barba Branca nunca disse que depois que One Piece for encontrado, uma guerra começará. Ele disse que uma grande guerra aconteceria em algum momento. E quando One Piece for encontrado, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Mas os eventos não são necessariamente o mesmo. Eu admito que por muito tempo eu pensei que o principal motivador da guerra final seria o Luffy encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Mas o próprio Oda está falando que encontrar o One Piece vai ser a última etapa dessa jornada. O que me deixa muito curioso e animado para saber quais serão os eventos que vão levar à conclusão da obra. E meus queridos, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado demais. Não esquece, por favor, de deixar aquele like que ajuda pra caramba. Se inscrever no canal se você também não é inscrito. E checar a nossa loja que está cheia de estampa simplesmente sensacional. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu amei essa conversa. Eu amei essa entrevista. E amei trazer esse conteúdo pra vocês, cara. Acho que foi, talvez, uma das melhores entrevistas do Oda. Porque dá pra ver o lado humano dele. Dá pra ver o lado esforçado dele. Dá pra ver o lado de criador dele. E dá pra ver o lado de cara. Quero dar uma relaxada também porque ele merece. Mas ao mesmo tempo ele é tão apegado, tão apaixonado por sua obra. Que ele continua escrevendo ela. Cara, propagando as mensagens que ele quer propagar. Os valores que ele quer propagar. Pra milhões de pessoas ao redor do mundo. E por isso, ele se sente certamente responsável. E é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê sem sombra de dúvidas. Num próximo vídeo. Tô acelerando demais. Tô assim, ó. Vrau, vrau, vrau. É nóis, galera. Valeu! E é por essas e outras que eu não tomo café.